A Frente Parlamentar em Defesa da Economia Popular Solidária, Agroecologia e Produção Orgânica da Alerje homenageou nesta terça-feira, em sessão solene no plenário da Casa, 18 instituições que se destacam no desenvolvimento do setor no Estado. Os homenageados foram contemplados com o diploma Paul Singer, criado para reverenciar a importância do pensamento solidário na produção estadual e reconhecer aqueles que contribuem no fomento da economia solidária. De acordo com o coordenador da Frente, deputado Flávio Serafini, essa premiação é fundamental, pois fortalece os movimentos sociais e coloca em evidência essa outra forma de fazer economia, baseada na colaboração e valores igualitários. A economia solidária é um campo, é um modo de produção que se organiza de forma horizontal, com igualdade e que tem gerado muito trabalho, renda para muitas famílias, sendo muito importante. E a gente, aqui na Assembleia Legislativa, tem tomado uma série de iniciativas para fortalecer a economia solidária e uma delas é o prêmio Paul Singer, que homenageia e reconhece quem está desenvolvendo o trabalho da economia solidária e quem está organizando esse campo de atuação, que é um campo de trabalho, mas também é um campo de militância, de construção de uma forma de organizar o trabalho que não é baseada na exploração, que é baseada na igualdade, que é baseada na solidariedade e que por isso é muito transformador. O deputado Carlos Mink também ressaltou a importância da premiação, pois, segundo ele, além da função parlamentar de criação de leis, também é preciso reconhecer e enaltecer as pessoas que trabalham na ponta, dando efetividade às legislações que já existem. A gente faz leis, criamos o Fundo da Economia Solidária, várias obrigações, por exemplo, das escolas comprarem alimento dos agricultores familiares, mas quando a gente homenageia esses agricultores, artesãos, catadores, a gente está valorizando, a gente está reconhecendo o que é muito importante. Entre as homenageadas estavam várias ações de cozinhas solidárias e de combate à fome, como a Cozinha da Maré, Cozinha Quilombo da Gamboa, Junta Local e a ONG Gastromotiva, que usa a gastronomia como um motor de transformação social. A cozinheira social da ONG em Itaguaí explicou que, além do refeitório social e das entregas gratuitas de comidas, o grupo também promove geração de renda a partir da educação. Para ela, é uma honra poder ser reconhecida por esses trabalhos diários, em benefício de quem mais precisa. É muito importante o reconhecimento de um trabalho que realmente promove a transformação social. Não é só entregar comida, a gente garante direitos, garantir a segurança alimentar, alimentação adequada, cidadania, a gente ajuda com documentação, a gente vai vendo quais os problemas que tem dentro da comunidade. Os fóruns de economia solidária também foram destacados no evento, com a participação dos representantes dos fóruns nacional e estadual e a premiação ao Fórum Municipal de Magé. Segundo a diretora executiva, o papel do fórum é muito importante, pois reúne os empreendimentos e promove os pequenos negócios através de feiras, eventos e diversas ações que muitas vezes auxiliam na complementação do sustento familiar. A gente que é pequeno, somos pequenos empreendedores que muitas das vezes não tem noção da importância do seu trabalho e nem muito menos noção dos seus direitos. Então assim, por que é importante o trabalho de um empreendedor, de um microempreendedor? Porque quando a mãe não pode mais trabalhar porque tem que tomar conta dos seus filhos, porque o Estado não colabora, não tem aquela creche. Então ela começa fazendo ali um sacolé, daqui a pouco ela está com um empreendimento maior, é na cozinha dela mesmo que ela começa a fazer um bolo, começa a fazer um artesanato e daqui a pouco ela se vê empreendedora, mãe e tudo mais, que a mulher sempre é um milhão de coisas, mas disso aí ela consegue tirar o sustento da sua casa, implementar com a renda do seu marido e dar uma melhor educação para os seus filhos. Para o deputado professor Josemar, essa é mais uma forma de contribuir com o desenvolvimento do Estado com uma economia sustentável que também gera trabalho e renda com solidariedade e princípios importantes. São pequenas pontes, pequenas sementes que vão brotando e vão dando uma outra alternativa para a economia do Rio de Janeiro. A gente tem que olhar tanto a economia, a economia não se faz apenas do ponto de vista dos grandes empreendimentos, mas também daqueles que constroem o cotidiano, daqueles que fazem o trabalho na ponta, daqueles que atuam, produzindo, gerando emprego, gerando consciência social, consciência crítica e apontando para uma nova sociabilidade também. O evento contou com a participação do secretário de Desenvolvimento Econômico e Solidário do Rio, que também recebeu o diploma Paul Singer. Ele destacou a importância do reconhecimento dessa linha de trabalho e anunciou que em breve a cidade do Rio deve ganhar o Banco Comunitário Carioquinha e a Moeda Social Carioca, para fortalecer cada vez mais essa economia e política no município. A política de bancos comunitários e moedas sociais vem de Maricá, com um grande exemplo para todo o Estado. São diversos municípios que estão hoje também criando a sua política municipal de moeda social e ela é muito importante para fortalecer a economia local, fortalecer a economia das comunidades, dos territórios. E aqui no Rio vai ser uma experiência muito grande também, junto com as favelas, junto com a população mais carente, que precisa mais de um apoio do Estado, que quer empreender, que quer começar o seu próprio negócio, que vai ter oportunidade através desse banco comunitário de ter acesso a crédito, de ter acesso ao apoio institucional e também a cursos de qualificação para o empreendedorismo.